O Superior Tribunal de Justiça editou uma nova súmula que consolida a jurisprudência sobre o direito de estudantes quando o curso não é reconhecido pelo MEC. O enunciado da súmula 595 diz que a faculdade que oferece curso que não é reconhecido pelo Ministério da Educação, mas deixa de informar claramente a circunstância ao aluno, deve responder objetivamente pelos danos causados. Com a súmula, o STJ deixa claro que essas instituições de ensino superior estão sujeitas a possíveis pedidos de indenização por danos materiais e morais. Um dos casos julgados pelo STJ que definiu a súmula 595 foi de uma aluna que pediu indenização por danos morais e materiais depois que concluiu um curso de mestrado, mas não conseguiu pegar o diploma. O curso de administração de serviços de saúde não atingiu os requisitos mínimos do MEC e a instituição de ensino foi impedida de conferir o título de mestre à estudante. No processo, a faculdade conseguiu provar que havia informado a aluna que o curso ainda estava em fase de credenciamento. O Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu a instituição, mas no STJ, os ministros da quarta turma concluíram pela responsabilidade civil do centro de ensino. Ao analisar o caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, relator original do recurso, entendeu que os serviços prestados foram inadequados à obtenção do título de mestre. Por isso, ele ordenou a faculdade a devolver todo o valor das mensalidades, além do pagamento de indenização por dano moral no valor de 25 mil reais. Este advogado explica que o Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor responde pela reparação do dano causado pelo serviço prestado, ainda que não haja culpa. A gente entende que há aí, na linha de entendimento do STJ até, uma prestação de serviço defeituosa ou com informação falha. O consumidor deve ser indenizado tanto, portanto, por esse prejuízo, independentemente da comprovação de culpa, que é a chamada responsabilidade objetiva, que está incorporada no texto dessa nova súmula. O advogado também faz um alerta e dá dicas para que alunos evitem transtornos ao se matricularem em uma universidade. No site do MEC você pode consultar qual é a instituição e quais são os cursos presenciais e à distância que ela pode oferecer. E lá no MEC também você consegue enxergar se aquele curso está em processo de reconhecimento ou se o reconhecimento já existe. Ou, aliás, se não existe sequer um pedido de reconhecimento.